Você chegou cansado do trabalho e também chegou morrendo de fome, mas você está tão cansado que não aguenta cozinhar nada muito difícil. E então, quem poderá te ajudar? O Panelog! Oi, meu nome é Gerson e está começando mais um Panelog. E hoje a gente veio na casa da Bia, que é a namorada do Caio, para a gente fazer o macarrão de panela de pressão do Caio. E aí, Caio? Beleza, Caio? Obrigadão por você deixar a gente vir aqui na casa da sua namorada, a Bia, para a gente gravar essa receita. E você vai ensinar a gente fazer hoje, então, uma macarrão de panela de pressão. Isso. Receita extremamente fácil, que minha avó me ensinou. Dá para fazer em 20 minutos no máximo. E chegou na faculdade, tem todos os ingredientes. É sucesso, Caio. Ah, demorou então, cara. Então vamos conferir a macarrão do Caio. E para fazer a receita do Caio, você vai precisar de macarrão penne, molho de tomate, salsicha, queijo prato e requeijão. A receita era bem simples. Basicamente, você vai pôr tudo na panela. É meio que o terror da minha avó, porque para ela, macarrão não se faz na panela de pressão. Isso é errado. Eu não entendi o porquê. A gente vai colocar um litro de água. Aí você vai colocar a salsicha. E vai misturar tudo. Uma coisa que eu coloco é o tempero. Você pode escolher o seu próprio tempero. Salsinha, cebolinha, sal, azeite. Eu uso caldo de bacon, esses prontos mesmo, que você compra no mercado, só para dar um gosto. Então é só misturar. Certo? Aí agora nós tapamos a panela. Ligamos o fogo. Depois que pegar pressão, eu vou esperar uns 7 minutos, mais ou menos. E depois a gente vai colocar mais alguns ingredientes para a gente deixar o molho mais cremoso. Então, aí agora você desliga o fogo. Ele vai dar uma diminuída. É muito importante que você tire toda a pressão antes, senão a panela de pressão explode. Sim, dá para matar uma pessoa com a panela de pressão explodindo a gente. Aí agora saiu a pressão. A gente abre a panela. Aí vai ficar... Hum... Aí a gente vai dar um toque para ficar cremoso. Aí depende do gosto da pessoa, pode pôr mais. Uma opção para quem não gosta de requeijão é trocar pelo creme de leite, que vai ficar cremoso do mesmo jeito. E agora a gente vai pôr o queijo. E aí como o macarrão, ele acabou de sair da pressão, ele vai estar em uma temperatura suficiente para você não precisar ligar o fogo de novo para derreter o queijo. Hum! Precisa um pouco de força no braço. Dá para dar uma substituída na academia. Deixar o músculo do tchau bem bonito. E é isso. Está pronto. Aí a gente vai só servir no refratário agora. Então, vamos experimentar a receita do Caio aí. Vamos, claro. Valeu, cara. Está muito gostoso mesmo, cara. Sério, meu. Parabéns. Obrigado, cara. Muito bom, hein? Obrigadão, cara. Valeu por ter esse leite na casa da Bia, da sua namorada. Agradece sua avó também pela receita. Ah, é. Está muito bom, cara. Mesmo ela não gostando da receita, eu vou agradecer a ela. Bom, quem gostou da receita? Vou ficar famoso com ela. Não, não. Valeu, valeu mesmo, cara. O que é isso? E você também já sabe. Se tiver uma receita prática e rápida, manda o Panelog, porque o Panelog vai na sua casa. Ou na casa da sua namorada, gravar a sua receita. O que é isso?